O jogo é muito importante para a classificação, para o que a gente vem buscando, que é isso, para a gente sonhar com algo a mais. Como todos os outros jogos é difícil, temos que batalhar, correr muito, estamos buscando melhorar sempre a cada jogo, estamos tentando esperar as diversidades, esperar tudo, mostrar que a gente é capaz de estar nos playoffs da Liga. E aí 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 Tchau, tchau.